Olá, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o livro Luz do Jedi, do TchauSoul. Foi lançado agora em 2021 e ele começa a contar histórias do período da Alta República. Então, a versão que eu tenho é essa versão aqui da Universo Geek, em português, cuja cap está aqui na imagem do vídeo. Antes de falar da história, propriamente falando do livro, vamos falar um pouquinho também sobre a ambientação geral da Alta República. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho, quando digo a ambientação geral, do Universo em si, e depois eu queria falar também do projeto da Alta República. Então, primeiro sobre o Universo em si. O que a gente tem é que a história galáctica, no antigo Universo expandido e no atual Universo canônico, ela cita eventos que muitas vezes se separam por vários milhares de anos. Então, nós temos um evento importante, que é no caso do estabelecimento da Regra de 2 do CIF, que meio que, não vou entrar muitos detalhes, mas que essencialmente ele separa o período da Velha República do período da República Galáctica atual, não atual, mas da República Galáctica, que nós vemos nos episódios 1, 2 e 3, que é substituído pelo Império. O que acontece é que, bom, o estabelecimento da Regra de 2 não é exatamente um fator importante em si, mas ele representa um ponto em que os CIF, eles se escondem, de forma geral, e é um período que, aparentemente, não existem guerras entre o Jedi e o CIF durante um período de cerca de mil anos. Então, entre a guerra final dos Jedi e do CIF, porque aí, assim, é uma história que pode ser lida no primeiro livro da teologia do Darth Bane, no caso do ativo do universo expandido, a gente não tem uma história canônica no momento, entre o episódio 1, 2 e 3. Então, esse período, né, entre esses dois eventos, de forma geral, ela não é muito vista em histórias mesmo do universo expandido antigo. A gente tem algumas histórias que se passam entre o CIF do período da Regra de 2 e de alguns personagens também, né, que aparecem na trilogia... é, na trilogia original, mas que aparecem entre o episódio 1, 2 e 3. E existem poucas histórias que se passam como personagens novos, né, quando eles aparecem, eles servem principalmente pra falar um pouquinho dos eventos, né, desses episódios, dos personagens desses episódios. Então, a gente tem algumas histórias, né, que se passam com o Obi-Wan e com a Gonjane, a gente tem uma história também, uma das minhas favoritas, do divino universo expandido, que é o Darth Plagueis, que conta a história também do Papa Chene, né, antes da sua subida ao poder. Mas a gente tem poucas histórias que são razoavelmente originais, né, com personagens que não são esses mais famosos, assim. E aqui, no caso, né, esse período da Alta República, que se passa nesse livro, A Luz do Jedi, história que se passa efetivamente com todos os personagens novos. O Yoda, por exemplo, ele é um membro da Horta Jedi, mas ele é só citado, né, ele não aparece efetivamente no livro. E temos o aparecimento também de um ex-Jedai chamado Ocus Rancissius, que ele aparece no episódio 1, mas é um daqueles personagens secundários. Isso, né, nesse momento não me importa muito. E também aparece no desenho do Clone Wars. Mas, dito isso, né, os demais personagens, eles aparecem apenas marginalmente, né, os demais personagens, eles são novos. É um período de histórias que nós efetivamente não tínhamos histórias nem no universo expandido. Então, meio que, é, período novo. Então, histórias novas, inimigos novos, os Jedi, eles são apresentados de uma forma mais ou menos diferente. Então, aqui pela imagem, né, do vídeo, a gente já consegue contrastar um pouco o Jedi desse período, como personagem, com o período do episódio 1, 2 e 3. E, basicamente, né, nós estamos iniciando um novo período, né, de histórias. Agora em livros e quadrinhos, ou HQs, como eu preferir. E também, né, já foi anunciado um jogo, Star Wars Eclipse, que deve se passar mais ou menos nesse período. Também existe especulação, que a série Accolades of the Beyond, que, num momento, não se tem muita informação, e também se passa no período da Alta República, no final desse período. Mas, por enquanto, isso é especulação. Agora, vamos falar um pouco da ambientação na vida real. Aqui a ideia, né, é que as histórias de Star Wars, de forma geral, elas ficaram nos filmes, nos episódios 7, 8 e 9, o Solo e o Rogue One. Nós temos agora também expandido, né, no Disney Plus, por exemplo, Mandalorian, Livro de Boba Fett, e outras séries que foram anunciadas. A gente tem os desenhos tradicionais, né, o Plano Wars, o Bad Batch, o Rebels, etc. E, muitas vezes, né, nós temos livros e quadrinhos que eles saem, né, como apoio a essas histórias principais. Então, o livro, por exemplo, da Capitã Fas, né, chamado de Fas, né, como suporte, por exemplo, da história dessa personagem. Nós temos livros que eles contam histórias, agora eu não me recordo o nome dele, né, não foi traduzido ainda em português, mas o livro que conta uma história também do Han e do Lando, como suporte, por exemplo, do filme Solo. Nós temos jibis que eles são feitos pra complementar as histórias. E, com o caso da Alta República, pelo menos por enquanto, nós não temos que os livros, eles são feitos em apoio a esses filmes, a essas séries, ou o que quer que seja. Mas eles iniciam a contagem de história do período, e depois eu acho que, provavelmente, né, nós teremos, também, como foi, já tem um videogame, né, que vai ser lançado nesse período. E também filmes, né, e provavelmente séries também que se passam nesse período da Alta República. Ele iniciou com um projeto, na verdade, de livros e HQs por conta própria, de cinco autores do projeto Luminous, que eles começaram, né, essas histórias da Alta República. Então, decidiram alguns eventos em comum acordo, decidiram como ia ser o tom de forma geral, e lançaram, né, histórias por conta própria. Então, o Charles Solo é um desses autores, não é o único. Incluo também, por exemplo, a Claudia Gray, que também é uma das minhas autoras favoritas do Cânone atual de Star Wars. Aqui, eu acho importante notar, né, que esse é o livro que inaugura o período da Alta República, inaugura o período da fase 1, e para a fase 2, nós já temos, né, uma outra quantidade de... me desculpa, um novo conjunto de autores também, né, que irá ajudar os autores da primeira fase com, acho que, ampliar, né, um pouco o mundo, embora essas novas histórias vão se passar cerca de 150 anos antes do período aqui da fase 1. Então, agora, né, vamos, feita essa ambientação, vamos falar da história em si. Aqui a ideia, né, é que os Jedi, eles estão no auge deles. Então, é um período um pouco mais liberal, vamos dizer assim, da ordem Jedi, que contrasta um pouco com a ordem um pouco mais rígida do episódio 1, 2 e 3. E o Jedi, no caso, eles têm um pouco mais de liberdade para interpretar a força de determinadas formas, né, então a gente vê que é um Jedi pensando na força como uma canção, a gente vê outro Jedi pensando na força como um oceano, e por aí vai, né, como uma floresta. A período que, digamos assim, os Jedi, eles são incentivados a tentar fazer interpretações da força, além de simplesmente de que, ah, a força é um campo mítico, etc, etc, que é o que nós vimos, por exemplo, na trilogia original. Então, aqui é importante fazer essa distinção, que algumas das ações do Jedi, embora elas talvez conversem até bem com histórias do final da República Galáctica, né, do período das Guerras Clônicas e do período da Velha República, é uma coisa um tanto quanto diferente, assim, dos padrões de Star Wars. Bem interessante. Mas, no caso, né, as principais histórias, do episódio 1 até o episódio 9, e também dos jogos, especialmente, né, da Velha República, é, relata, né, confrontos de Jedi e Sith. Mas, as histórias da Velha República têm um período em que os Sith, eles estão, entre aspas, escondidos. Eles estão ganhando força no submundo, efetivamente, né, para derrotar o Jedi no reino do Palpatine, na hora que eles já tinham força suficiente. Então, aqui se introduz um novo inimigo, o Snail, e o seu líder, Michael Rowe. Aqui, né, a gente começa com o livro, ele é representando um evento que é chamado de Grande Desastre. No momento, né, a gente tem que o hiperespaço não é aquela coisa completamente mapeada e insegura que a gente vê no episódio 1, 2 e 3. O hiperespaço, no caso, ele está sendo explorado. Então, nós estamos vendo voltas galácticas que consigam conectar bem, né, os diversos planetas, mas elas não estão ainda tão estabelecidas quanto estão já 150 anos depois, né, no episódio 1, por exemplo. Existe muita insegurança em relação ao hiperespaço. E essa insegurança aumenta quando uma nave, ela é meio que puxada, assim, do hiperespaço. As pessoas não sabem o que aconteceu. Só que, de repente, num planeta, num dos planetas, né, da hora exterior, de repente, começa a aparecer um monte de destroços saindo do hiperespaço numa velocidade próxima da velocidade da luz, ou mesmo na velocidade da luz. Isso faz, né, com que colisão com outros objetos muitas vezes vai ser fatal. Não sou especialista em física, né, mas como esses objetos estão em alta velocidade, a energia que elas soltariam em um determinado impacto seria muito grande. Então, com isso, a gente poderia ter destruições de estações espaciais, a gente poderia ter destruições de planetas mesmo, né, dependendo de como for. Aqui, você pode pensar numa versão da manobra Holdo do episódio 8, mas numa escala muito maior, potencialmente. Que lá, se teve alguns segundos de velocidade da luz, aqui você tem vários objetos que estão saindo do hiperespaço ao mesmo tempo. E Manobra Holdo nem teve, né, a Radus entra em velocidade da luz, entra no hiperespaço, propriamente falando. E aqui, né, depois de introduzir esse evento, que é chamado de grande desastre, nós temos que os Jedi, eles estão, alguns Jedi, né, que estão indo vistoriar a construção de uma estação espacial da república, eles são chamados, né, com pedido de socorro pra tentar dar um jeito na situação, e eles tentam, né, usar as habilidades da força pra evitar que esse grande desastre, ele se torne um cataclisma completo em vários dos sistemas estelares. Então, a primeira parte da história, ela se passa com os Jedi tentando resolver esse problema. A segunda parte da história, ela se passa na investigação, efetivamente, do que fez, né, esse problema surgir. E a terceira parte da história, do ponto de vista dos Jedi, se passa um deles, se passa, né, na conclusão das duas tramas que são apresentadas, né, no decorrer da parte 2. E ao mesmo tempo, né, também a gente vê a apresentação dos Nile, que também é um grupo novo, né, que ele não aparece no episódio 1, 2 e 3, embora, talvez, exista uma ligação aí da Infisnest, que no momento não é algo que é explorado nas histórias. Mas eles são um grupo, né, de saqueadores que operam na horda exterior e que foram, né, e que foram, né, responsáveis, pelo menos assim, direto ou indiretamente, por alguns dos eventos, né, que ocorrem relativos ao grande desastre. E o que nós vemos, né, é que, pouco a pouco, a estrutura dos Nile, ela é mudada, né, no decorrer do livro. Nós vemos um pouquinho sobre como esse grupo é formado, a estrutura dele, a quantidade, né, de membros que ele tem, e os líderes, né, dos Nile, e entre eles, né, o chamado de Olho da Tempestade e o Markian Rowe. Pouco a pouco, né, nós vemos também como os Nile, eles conseguem operar na fora do hiperespaço, como eles conseguem ter acesso, né, a rotas alternativas de hiperespaço, que a República, por exemplo, não tem, e como eles usam isso pra se tornar saqueadores ferozes. Então é uma história, né, que ela segue, no geral, tanto o grupo dos Jedi, quanto também o grupo dos Nile, que eles introduzem, né, também alguns personagens que eles são vistos em histórias posteriores. Então o foco da história, do ponto de vista do Jedi, é Avercris, que é a Jedi que é mulher humana, né, que é representada aqui na capa do livro, em destaque. Nós temos também outros Jedi que eles aparecem, também é importante, mas ela seria a, digamos assim, principal protagonista, né, dentro dos protagonistas desse livro. E também temos várias histórias, né, de vários dos Capitães dos Nile, mas de forma geral também nós temos o foco na introdução do principal vilão, que é o Markian Rowe. Embora a história também, tanto do ponto de vista do Jedi, quanto do ponto de vista do Nile, não foca apenas nesses dois personagens, eles apenas serão os destaques, vamos dizer assim. Então de forma geral, né, uma história bastante nova, o padrão de Star Wars, né, introduz uma estrutura Jedi diferente da que a gente vê no episódio 1, 2 e 3, introduz uns vilões, né, que são diferentes do Sith, e que também, né, faz com que o ritmo da história, ele seja bastante diferente. De verdade, de forma geral, eles conhecem mais ou menos o Sith e sabem o que esperar deles. Os Nile são uma situação tanto quanto diferente. Nós vemos já, né, também algumas das histórias, né, que são contadas também nos quadrinhos e são contadas nas fases posteriores. Já tem a introdução de alguns elementos, mas também não vou entrar muitos detalhes sobre isso no momento. De forma geral, eu gostei do livro, né, eu achei que foi um início sólido do período da Alta República. E... É... Um livro que eu acho que seria um bom livro, assim, introdutório, né, pra contar desse período. O Chansoul, ele é famoso, né, pelas histórias do quadrinho, que ele faz, né, do Darth Vader, da linha principal do Star Wars, que segue a aventura dos heróis. Esse, se não me engano, esse foi o primeiro livro que ele escreveu, de fato. E eu acho que é um livro muito bom. Um livro bastante interessante, né, que consegue começar bem, né, a história desse período da Velha República. É... Me desculpa, da Alta República. Então agora, né, eu também, conforme foram sendo lançados mais livros no exterior e mais livros no Brasil, ver como, de fato, essas histórias continuam. Mas, de forma geral, somos todos da República. Vamos ver como que essas histórias da Alta República vão continuar. Vamos ver, também, depois, posteriormente, né, se serão lançados filmes, se serão lançados séries, e se serão lançados jogos nesse período. Em particular, acho que os jogos seriam interessantes, porque você teria muita coisa explorada. E de toda essa parte do Jedi, de explorar a força como uma canção, ou a força como uma floresta, eu acho que existem possibilidades que são mais interessantes para jogos do que para filmes, particularmente. Porque eu acho que você pode ter mecânicas em jogos que exploram esses conceitos, e não necessariamente seriam bem traduzidos para filmes ou para livros. Me desculpe, para filmes ou para séries de TV. Mas, eu acho que isso resume bem, né, de forma geral, essa introdução do período da Alta República e do livro da Luz do Jedi, de forma que ficamos por aqui. Obrigado.